Fiz uma hora e meia de live. Ninguém assistiu. Ah, louco. Sério, tá. Já era, fi. O pessoal perdeu o foco no tio metralha. Adicionou seu áudio? Adicionou seu áudio? Adicionou. Então esse bagulho aí que você tá falando a respeito do Genesis, então vai ser... É tipo um drone que fica bagunçando? Bagunçando? É, fica ali trocando ideia com você. Essa é até interessante né, zoeira. É, esse é da hora. O que que ele faz também? Ele chama o Dino que você falou? É isso? Não, ele faz uma expressão, uma leitura no Dino e o Dino se transforma num... Não qualquer Dino, é um Dino específico. Se transforma num... Um bicho meio que indolento. Ah, entendeu. Ah, não, não, não. Parece um lobisomem, não é? Parece um lobisomem, não é? Parece um lobisomem, não é? É, com quatro braços. Deixar um combo de vida aqui. Agora essa configuração aqui que o pessoal tá usando né? Tá bom o sistema aqui É, tá gostoso de jogar agora Deixa eu passar uma estufinha aqui Rebele tá tudo burbulhando, né Rebele É, quer dizer, tá cheio o bagueira Ah gente, a gente não tava conseguindo fazer Depois aí que a gente começa a ver que demora pra caramba pra fazer a primeira Primeira leva, né É, a primeira leva ela demora muito tempo Demora o que é um... acho que uma hora mais ou menos Seis horas No caso acelerado, né Acelerado É, seria 12 horas se não fosse acelerado Eita, um cavalinho pra 300, 400, tá dividindo, 450, tá dividindo Tá subindo 105, né, o level, né Aham E depois que faz o boss, ainda parece que tem mais alguns de bônus, parece que chega a 115, né Eu acho que sim Vai fazer o boss Não sei quando aí, mas não fazer porque nós estamos tendo elementos A sua base... A sua base é... você começou quando isso aí? Sua base é... você começou quando isso aí? Ontem Ontem? Nossa vida do cavalo tá subindo nada, hein Devagar, caverinho pai E aí André Melo, beleza? Saúde, irmão Tamo junto, é nóis Feliz dia dos pais pra você também Essa caverna aqui tá boa Tem duas saídas Tem duas saídas Ô André, como é que tá o Domingão aí? Dia dos pais, mano Fala aí pra nós Família, reunida, churrascada Churrascada Esses dias eu entrei no servidor do rapazinho A família chegando aqui logo mais A churrasqueira estrala Aí sim Aí sim Aí eu falo que sei que é bom Aí nóis dá valor Vai falar Na hora certa, cerveja já tem aqui Só pra tomar É mesmo André, ó Vou chamar você pro churrasco aqui, ó Tem cerveja aqui, ó Tem cerveja aqui, ó Vou pegar um golinho aqui, já era, mano Ó aí É uma cerveja líquida, né? No caso Aí tem que colocar dentro do... 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 Do frasquinho, né? É Eu tenho 11 aqui dentro da geladeira Vou... Vou fazer pelo menos uma 100 De batata E a... A mesa de alquimia você já fez, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui tem a área de farm aqui, a do lado Aqui, ó É que eu já vou colocar... Pode colocar os bagulho lá pra fazer... Narcótico? Ou você não tá usando narcótico também? Tem bastante Tem bastante, mas pode fazer, né? É que não tem muito o que fazer, vamo lá É que não tem muito o que fazer, vamo lá É que não tem muito o que fazer, vamo lá Nossa, tem muita... Muito bagulho ali Narcobair, né? Narcobair, né? Narcobair? É, eu vou apanhar madeira pra... Passar Ah, pá Pra poder fazer Carvão 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 A... A pilha A empilhamento ajuda demais A empilhamento ajuda muito mesmo Tem, tem algum... Tem algum Algum formador de madeira aí ou não? Algum formador de madeira aí? Ou é só na machado? É só na machado É só na machado Machado, é o machado-bão aí E também dá pra colocar as urinas na motossédia, deve ter uma motossédia. Aonde? Dentro do outro cofre. Só dividiu tudo o esquema aqui. Olha o barulho do nenê. Olha o barulho. Tá feliz. Ah, vai sair até eu, feliz. Vamos lá pra casa do velho heraldo. Está de boa. Hoje, amanhã volta de novo. Nossa, o bom dessa internet que eu estou aqui. Falar pra você, rapaz. Mas isso aqui é top. Isso aqui não está no cabo ainda. Ah, eu peguei um fleca aqui, olha. Vixe. 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 Eita terra. Aí, pega aí. Você pegou isso aí? Você pegou isso aí? Ah, está nos drops aí. Olha o cara que colocou no drop também. Olha o cara que colocou no drop também. Ah, Aya. Queria... Aya. Mas não é pra pôr. Mas não é pra pôr. Aya, está aqui a zona. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui ó. Eu já peguei tudo aqui. Eu já peguei as coisas no Marcelino. Joguei fora. É, eu sou o cara que dá raid interno. Ah, p***. Deixa eu entrar e achar seu corpo. Ah, faz tempo que eu não jogo. Nossa, estou enferrujado. Falei pro Rococo aqui. É, estou aqui no mapa. Não sei nem pra onde vai, nem pra onde entra. Ah, não sei nem pra onde vai, nem pra onde entra. Não conhece o mapa, tá vendo? Não, não conheço nada. Não sei nada. Nada, nada. Tá aí junto com nós aí, na nossa tribo aí? É, entrei pra ver qual é que é. É, entrei pra... Aí ó. Aí ó. Aí ó. Vamos, vamos igual cenoura. Ah, mas tem que... Por que você tá fazendo torre lá embaixo, lá Hancock? Por que você tá fazendo torre lá embaixo, lá Hancock? Tem outra saída lá embaixo? Tem outra saída lá embaixo? Tem outra saída lá embaixo? Tem. Dá uma olhada lá. Tem uma saída enfeitada lá, se eu quiser. sem doutor não vai entrar bem. Tem outra saída ali, a pera sentimenta. Deixa eu ve actually... É... É... Quero ver neguinOR entrar aqui, neguinOR não vai entrar nem com reza brava. Reza brava. ע hots.. CAP slam meter fatto A gente recuperou bem a vida ai? Não recuperou nada mais filha Ainda? Ainda não? Tá bem devagar hein Tá de rosca Eu vou falar pra ele então Coloca lá no grupo e fala pra ele que até hoje ele não recuperou a vida do grupo Não mesmo, tá com 350k O Hancock, você tem GPS ai? Você tem GPS? Não, é pra fazer Tá Eu vou marcar aqui onde é a base porque o povo não conhece o mapa né Tem uma marcação que eu vou embora Que ele fez um andarzinho ai pra cima Mas... Eu nunca acho esse lugar Nossa Bateado ai Só eu venho direto, não consigo mais errar melhor Tem que ser direto, tem que ser direto Tem que ser direto, tem que ser polímero Polímero Construir uns portão Ah é verdade Eu guardei mais portão que eu acho que foi quebrado Uhum Ele ficou gratuito eu acho Não, o pessoal da Vigor eles deram Porque o bagulho tá feio pro lado da Vigor É que eu sou parceiro deles né Eu sou parceiro sem tá fazendo vídeo Eu me candidatei Acho que um mês antes de eu parar com o canal Aí eles aceitaram minha parceria Aí eles falaram que ia dar o Vigor pra alguns usuários e tal Pra começar o pessoal divulgar o conteúdo do Vigor Que sorte Então nós temos sorte Então Presta esse jogo Presta Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Hum 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 Não Não do jogo, bagulho de jogo aí Negócio Negócio parceiro aí Parceiro Parceiro de barai É de barai De truco Jogador de truco Jogador de truco Eita, não tem juízo nenhum não Olha Marcelino agora, se nós for atacar, ah eu não jogo esse tipo de jogo Se nós for atacar alguém aqui Marcelino, nós já tem 33 cervejas Não, tem que guardar a geladeira, é cerveja, cerveja gostosa é pelada Pois é Como a estamina daqui está boa, então ele não sente efeito na estamina Mas depois que você toma a cerveja, tem a ressaca, a ressaca é brava Se você quiser o vigor, eu estou com 10 cases aqui que eles deram para mim distribuir em live Ah, de graça tudo é bom Apesar que eu tenho ele, você também tem né Zervato É tudo que você tem, eu tenho É Hum Ah, mas isso é bom Põe a soda e faz sabão com essa bagaça É, agora o bagulho fica doido Ah, mas isso é bom É Ah, mas isso aí está aqui em novo Olha Ah, sim Ah, isso aí é boa Ah Não achei da graça Eu achei que deve ser Parante do Do Bozo Um Lemão azedo meu Eu vou ver se eu acho um Kessler para derrubar Paulinho, você pegou o Grifo? Eu peguei um aqui Aham Ah, o Paulinho, eu acho que pegou um Eu descobri uma saída secreta da caverna Agora eu nem saio pelos portões Eu saio pelo teto, não estou nem vendo Não, aquele bug lá que joga a gente para cima da caverna Achei, agora eu saio por ali Não estou nem vendo É, é com ele mesmo Olha um Grifo voando aqui É eu Você vai para algum lugar? Eu sei Eu vou catar um Kessler Eu devo ter flecha aqui, se você quiser ajudar a atirar nele Estou indo junto É perto do Belice Então É, o Nilton tem dado também Tem 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 O Nilton tem dado também Vou pegar o primeiro Kessler Vou pegar o primeiro Kessler que eu vi Eu vou meter flecha nele E depois ai né Você pega outro Esse mapa Eu não quero saber do seu tempo de juventude não Que deve ter sido meio que esquisito O filho de casal gaúcho que nasce no futuro é gaúcho É E agora E agora O filho da Lula Coiando na Maguxo É Maguxo Maguxo? Maguxo? Desça aqui para ele, vou dar os bagulhos para você É Maguxo É Daí é o primeiro Hum Entendi Maguxo É Isso daí Para mim não passa É verdade Ó Está aqui o dardo E Deve ter uma sniper aqui Deixa eu ver se tem uma sniper aqui Ah, não tem sniper, errou-se Ah, vai de arco e flecha mesmo Tem flecha ai? Tem, estou aqui Vou pegar esses dard aqui de volta Espera ai, deixa eu destruir os dard aqui Pronto, está ai Aquele lá é dardo... Super-Hormônio A flecha jogou ai? Está ai dentro, só pegar Veja o que tem naquele drop Feio de grifo, olha ai O cara tem que diminuir esse spawn de grifo, está feio Olha ai, beleza, peguei um boss aqui Vamos lá, Paulinho Como assim pegou um boss? Como assim pegou um boss? O kit boss só está cá dentro do... Olha o cara montou um kit boss ainda As coisas? Do drop É O cara deve ter perdido tempo para mexer, hein? Tem aqui Ah, com certeza Ah, para mexer nesse servidor é foda E o cara não é brasileiro, é gringo É gringo, cara É gringo, cara É gringo, cara Não, ele fala com a Marcilene, comigo não Ah, entendeu Eu não consigo falar fluente Marcilene domina o inglês O inglês da Marcilene O inglês da Marcilene se chama Português É... Inglês parrudo Eu... Eu... Eu vou ser... Ai, mas... Vamos ver esse drop aqui, Paulinho Eu vou ser bem sincero Eu... Eu quando eu bebo mais ou menos um fardo de latim Eu falo inglês fluentemente, fi Hahahaha A linguagem rola Tudo num x, né? Oxe 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 Sai o inglês fluente aí Ae 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 Heineken Heineken? Ah... É Heineken Mas você pode chamar Heineken 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 Aí o camarada, o cara, o cara chega no bar e fala assim, me vê uma, 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 como é que é, Heinekenk? Agora quando o cara quer enrolar, ele tem que falar assim meio que com medo, não é Heinekenk, faz só, por que uma Heinekenk? Ou senão o cara já não sabe falar, me vê uma latinha vermelha, verde de cerveja aí, mas latinha verde, aquela que tem um símbolo lá da Heinekenk, como é que é, me vê uma, Heinekenk? Eu peguei a Budiza A Budiza A Budiza A Budiza Falou, essa é, essa é da hora em Deixa eu pegar aqui, a Budiza é brava Tá ok, tá ok Que que você matou aí oh Hancock Foi um quentro salto, tava querendo Em rabal grifo Em rabal grifo Pior que tava mesmo Ele gruda e já era Só que como o grifo é de parte grande Então ele não consegue grudar Lembra quando nós começou o Arkham Quando nós começou Lá no The Island Nós ia só atrás de águia Que era um dos Bichos mais forte que tinha Ó nós fez aquela Aquela base lá Na divisa do gelo Tinha águia lá pra dar com pau Tinha que pôr a planta x em modo de Pra atacar os Animais normal né Os bichos selvagem Se não não dava paz É gostosinho Lembra também quando Eu a Carol E o outro lá foi preso lá que tinha O Immortan Estão junto lá que o Immortan era Truta dos gringos lá Lembra? Uhum Prendeu eu e a Carol E o outro moleque lá Nossa puta raiva aquele dia Os dias atrás Os dias atrás quem chamou eu Foi aquele lá Aquele cara lá Aquele chato que Domou o primeiro Giga do mapa lá Quem? Como é que é o nome dele? Aquele um lá que era Deserruela pra caramba lá Que se achou no mapa lá E os gringos veio e Limpou a base dos três Não Não era o Colosso não né Não né Não O outro Aquele outro Zerruela Eu não lembro o nome dele Ele tava na nossa Ainda bem que eu não lembro Tava na sua Daí ele fez uma base do lado da sua Ah eu sei quem que é Que o Bruno mandou Que ele fez uma base como parceiro né É Ah eu lembro Aí os gringos foi e Rebentou eles e Rebentou nós também Puta raiva Não tinha nada a ver com a história Depois foi arrebentar eu lá né É Era satã 666 Estou respondendo o Bruninho aqui O Bruninho tá vivo agora? É Mandar um feliz dia dos pais Ai sim Tá difícil achar o Cats em Então Tô andando por aqui perto do brisco verde Deve ver se você encontra Eu com o Paulinho Com flecha na mão Mas é um bicho feroz É Ah opa Ah bagulho lá no chão Vou lá pegar lá Não mas ele tá com um grifo Eu tô com outro Oi Oi Tem um cara de peteira aí Eu tô com ele querendo pegar o Eu tô com o Paulinho Eu tô com o Paulinho E nem o Paulinho Fala pra você Olha eu vou ser bem sincero Eu nem joguei o jogo Sabe Tipo assim É Eu joguei pouco Porque Porque O jogo nem Nem come Cadê o Serranco? Tá aqui? Aqui é um cara de peteira aqui Cadê? Peteira em frente com nós Ah tá Ah tá Então eu nem joguei muito o jogo Por quê? Tem que ver O pessoal já começou com palhaçada no jogo Começou a fazer sisteminha de tipo Juntar um monte de gente, amigos E ir atrás só de um no mapa E eu desisti Eu nem busquei muito a fundo o que é o mapa O jogo Eu chequei o dinheiro que tá fazendo aí O dinheiro que tá fazendo aí O dinheiro que tá fazendo aí Caramba A violata é pra esse banzé todo Imagina se ele for fazer outra coisa Tá doida Nós mesmo querem Não querem não Deixa quieto esse negócio aí Ah meu deus Cadê o Querem? Nenhum pra contar a história Daqui a pouco ele pega e joga o videogame no chão Então cuidado É É, aqui é excepcional aqui, Vodiketson, né, brasileiro, cê lembra? Eu acho que é. Ah, eu acho que não vai ter não, hein, Rakoque. É, tô dando mais uma volta aqui, caso contrário, já vou voltar pra base, já era, porque... Esse dia atrás eu andando na Shake 3 aqui, ó. Ó, e o ovo daquele outro bicho lá, cê achou por aqui ou não? O chão que mais tem, vem que ver. Eu nunca achei o ovo daquele lá, eu fui fazer o vídeo e não achei aquela merda. Ó, louco aqui, ó, bem aqui, ó. Nós já tamo aqui, ó, vou mostrar pra ele onde é que é aqui, ó. No meio da floresta e perto de nós também tem. Tem. Ó, vou pegar aquele drone branco, cê vai ver o que tem dentro, Paulo. Cadê onde é que tá? Tá na sua frente aí. É, esse também é a frente. Azul esse aqui, é azul. Ah, não. Vê se não compensa, ó, vem, bagacinho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamo lá então. Full Gustavo saiu do Ark. Full Gustavo saiu do Ark. Full Gustavo saiu do Ark. Vai lá e mostra, tá indo, né? Xiu! 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 Eu já peguei quarenta e um portão gigante aqui, vai se ver. Mas, você vê. É, agora eu peguei BP de sniper, mais uma BP, eu já não aguento mais ver tanta BP de sniper. Tem que escolher a porta e jogar o reforço Tem que pegar as fracas na realidade, né? As BP Porque daí sai baratinho pra gente fazer Sai nada Com o ponto que nós temos aqui é rapidão É um ovo ali embaixo, ó Aqui, ó Aqui embaixo da ponte É, são eles Cuidado, ele vai pular no cem Mas tem algum por aqui? Matei já, pode pegar agora Vou pegar então Level 90 Ah, tem mais um aqui, ó Tá onde? Tá onde? Tá perto, perto do meio Nindo, isso aqui virou peste Todo lugar tem Ó, tem um aqui atrás, ó Tá vindo, ó Tá vindo aqui, ó Criar 7 eu sei que fica dando dano direto Nossa Oi Cadê o ninho? Não vi, ó Ah, já vi Ah, tá atirando, vai ser? É, louco Ah, tem mais um ninho aqui, ó Eu fiz todo o rolêzinho Fui atrás Não achei nenhum ovo Falei o que? Ah, deixa quieto esse negócio Mas eu acho que é por causa do PC, então Porque eu entrei no PC, sabe? É, pode ser também Vamos ver se tem que contar aqui Vamos dar outro rolê aqui Engraçado que eu achei Foi muito no rosto só Eu não achei nada Olha o falho de metal Que eu falei lá Olha que beleza O falho de metal Vamos catar? Vamos Aproveitar Mas eu não tenho É, tem Tem coisa aqui? Picareta aqui dentro do grifo? Eu tenho aqui Tem aqui comigo Que eu vou colocar lá Pra você Rapaz, mas é muito metal Rapaz, mas é muito metal Rapaz, mas é muito metal Bastante Olha, ele tá dentro do grifo Diego tá mijando agora Tá bebeu cerveja a manhã inteira, né? É, então Olha lá, mijando de novo Olha lá Cerveja demais Nada 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 Cê é louco Pode completar Os caras sempre exagerando No despeso Ah, que Isso é interessante Tá, né? Tá, né? Aí tem vez que está com o outro. Ah, já era esse mapa, já. O cara não soube organizar. O pessoal tem que olhar para o outro lá, porque o ADM tenta ajudar o estado de estado. E teve um cara lá, que fez um ponto de riso, que saiu um puro no meio, que tomou um monte de dodô, em movimento livre, para poder criar embaixo. E aí ele colocou plataforma. Tem mais aqui embaixo. Tem mais aqui embaixo. É, tem gente que gosta de fazer palhaçada, micozida. É. Você lembra lá, aquele dia lá no seu mapa, que o Lucas Pera esqueceu o movimento livre lá, os bichos lá que viram o inferno? É esse tempo. Vai quanto ovo ali embaixo, porém, você queria saber? Não, não contei. Aquelas pessoas... Aquelas pessoas para mim são irrelevantes. É, tem gente que se inscrever. É, tem gente que se inscrever. O que? Deixa bater no mim aqui, ó. Esse jogo botaram o nome errado nele. Botaram o nome de Ark, mas na verdade tinha que ser treta. É. Vamos embora, pode ir. É, treta, survival, evolved. Preta, survival, evolved. Na realidade, é envolvido de treta, survival. Eu, 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 assim... Envolvido na treta, sobrevivente. Eu, eu... O que eu penso é o seguinte, esse jogo aqui foi... Ele é bom mesmo para você conhecer amigo e desfazer amigos rápido, né? Você conhece e já desfaz. Olha lá, vamos ver aquele drop branco. Vamos pegar aquele drop branco. Que nem o... O velhinho lá, o seu Scyzman. Não, eu gostava dele, mas é... O bagulho subiu a cabeça por causa de um jogo. Pelo amor de Deus. É um jogo, é um... É muito pro Zé Mané aquele onda lá. É que nem eu falei pro long drop, né? Tem gente que não sabe trincar, né? A verdade é essa. Vê a gente com a cabeça e... Uma coisa não tem nada que vai calar. Outra aí, a pessoa não tá nem aí. É uma série. O que que tinha aí, Rococca? O que que tinha aí, Rococca? Tinha mil pólvora, mil cimento e dois mil metal. Aos drops vermelho com arco vem elementos. Então, olha... Se nós conseguirmos 150 elementos, já era. E nós já conseguimos já... Aplicar bala doidão. Olha, mais outro vermelho. Tá caindo três vermelhos aqui, né? Vamos ver se ela não tem arco. O vermelho vai pegar duas gemas. Mas tem que ter a... Tem que ser melhorado, senão não... Desculpa. Não tem piorar as gemas, hein? O que que? Nós arrumando... Coloquei, colocando o grupo. Eu tô aqui nesse que tá caindo aqui com o arco, viu, Rococca? Ah, pega ele aí. Bom, você sabe voltar pra base, né? Se eu achar o... Coisa, eu já falo. Tá nesse um pé da Redwood, né? Isso. Isso. Aí eu vou naquele vermelho lá na frente, ó. E já volto nesse. Ah, ele tá... Pra poder fazer o... Pra poder fazer o... Pra poder fazer o replicato, Aí nós já estamos sossegados. E a vantagem... A bala tá de boa. A bala tá de boa. Vai pra 12. Vermelho sem anel. O que que é Diego sem anel? Maravilha. O que que é Diego sem anel? É. A gema vermelha... Esse vem gema também. Gema e... Eu sei por que que os drops tá... Mas se ele me pega, só vem gema. Por que? Por que? Ah, porque o negócio tá feio lá no Mato Grosso. Só tem que ficar comendo ovo até no jogo, é... É gema. Afestação, hein? Tá nada, né? Diego, quando ele quer... Quer comer alguma coisa lá, ele sai no quintal, fala... Aí, esse garrote que eu quero. Ah, lá e o Mato. Não, o cara pegou o drop aqui, o Zé Ruelo. Tem um outro aqui na minha frente. Tem um outro. Diga, meio de plantidão, que o moleque tá andando atrás de... Ó, um vermelho, Roccoque. Andando atrás de drop. Mas tem... Tem anel, é melhor lá? Não, normal. Não, normal. Ah, então vai vir gema. Vamos ver se eu acho que essa cansa pegar ele aí. Gema, né? Gema. Gema. Onde que você tá? Onde o Diego? Onde que você tá? Eu tô do lado da uma ali que você pegou o drop. Vai qual drop? Vai qual drop? Você acabou de pegar agora. Vermelho. Tá. Tô em cima. Olha lá, já tô te vendo lá. Mete você. Ah, beleza. Quer voltar pra base? Vamos dar mais uma volta aqui, ver se... É, vamos dar uma volta aqui por fora. Tem um drop, velho, ó, caindo lá. Ali na frente, ó. Onde ele dá... Da armadura, ou sei lá o que dá lá. Onde ele é bom. O molequim tá descendo aí, velho. Meu Deus do céu, puxou o pai mesmo. Ele erra, rapaz. Três virando. Virou a porra recente. Não, puxou o pai. Foi se achando, hein. Nossa. Vamos embora. Meu Deus do céu. A importância é que tem essa luz. É lógico, graças a Deus. Espera com o tempo. Tem, você tem. Mas é um menino muito saudável. Ainda bem. É. É só dar a volta por fora aqui, por aí. Você vai não achar, né? Vai pra base. Um grifo de 700k, ele vai levar... Se dá uma cervejinha pra ele, então, ele vai pra... 7 milhões. Queira que não toma cerveja. Deus do livro. Coitado do livro. Ele tá tirando quantos, cara? Ele tá paradinho lá na base, lá. Eu não peguei ele, não. Ah, tá esperando ele esperar. 100%. Ele ia andar de boa. O chapitão sentado no ar? Ah, f... Aí, Paulinha. Ah, tem um cara do lado ainda. Não, o bicho do lado. Agora é o bilhete, né? Pronto. Você tem que tirar o sossego da bichinha, hein? Pronto. Já não tem... Já não tem mais bicho sentado. Morreu. Já não tem mais bicho sentado. Aqui é o local onde é que mais nasce. Sabe onde é que é a entrada da... da coisa da... 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 da Berrecha? É a entrada da Berrecha? É Como assim? Por que o O mapa da Averration Então é os dois mapas em um só? É Esse mapa tem um problema né A Averration E ele não pode entrar No voador lá Obrigado Vamos A Aver que a Paulinha A entrada Então se eu Entra ali Vai cair Que interessante A Averration A Averration que você conhece lá não é normal Tudo lá Dos bagulho Só que não tem ovo de rock direito Não tem nada Só tem os rock direito Não Então não adianta Mas eu acho que o mapa ainda Pode ser que nessa atualização O que saiu pode ser que tenha consertado É Às vezes pode ter vindo Opa lá Paulinha Eu achei ali na frente É É Viu Viu? 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 eu tenho aqui eu tenho aqui a outra coisa ali embaixo agora o nível que é de baixo não tem luneta mas tá aqui embaixo caiu caiu já o gato não tá arrasante nele no oi é só uma anexe caiu e aí daí ó e aí aí e aí aí e aí aí e aí Parece nada, deixa eu ver Ó, eu vou deixar o grifo aqui, eu monto no grifo pra ir Onde ele tá? Cadê ele? Qual árbitro que caiu? Aqui ó, em cima de mim Tá, peraí, peraí, deixa eu ver Ah, não caiu Ah, não caiu Aqui ó, daí você fica de pé em cima do grifo e põe aqui o poder dele Tá, peraí Vou colocar aqui no cantinho Deixa eu ver se é a que eu tenho mesmo, peraí Ó, excepcional, uma com a auréola amarela em cima, tem 10 Poxa, tem alguém que vem falar com você aí Uma só? É, só uma que ele põe Ah, adoma já Pergunte aí Ficou parado no ar, Zé Romela Deixa eu se posicionar do lado Aí Coloquei É a amarela mesmo, né? Amarela Ah, mas ele falou que é É, excepcional Tá, tá, tá lá dentro lá, tá como domesticando Só que até agora nada Até agora nada Ele demora um pouquinho pra comer Aí pega o seu grifo Aí pega o seu grifo Eu coloquei uma só, viu, Hancock Eu coloquei uma só, viu Ah, acho que é uma só mesmo, né? Grifo, é só um Os outros bichos também O esquerdo também, lembra? É, vamos ver Vamos Vamos lá Eita, parece que é uma criança agora Aí depois vou fazer o cachotão nele E aí Nós vamos pra trás Ah, outro Capsa ali, ó Vamos ver o livro aqui, ó Ó, Paulo vai querer derrubar Derruba aí, Paulo Vamos ver se ele tá capacitado Mete ele Flecha, vai ver se ele morre É, então, tô colocando aqui Curajoso, velho 90 Ah, tá bom Vamos tirar os ovos deles Tá bom Olha aí Ei, sei lá 127 na cabeça Vai morrer essa peste Não, mas nós já domou um Um já é nós Paulinho tá igual um Carrafato atrás dele Já foi duas Já foi duas Três, né Na realidade Mais uma Quatro Mano, eu tô Tô bom na flash aqui Eu acho que ele cai Vai cair, vai cair, cai, cai, cai Mais uma, acho que ele cai Acertou! Acertou! Ele vai cair em cima da água, Newton. A água tá indo aonde eu quero. Ele não tá indo aonde eu quero, Hancock. Ele vai cair já já. É, não tá. Agora ele tá indo a um lugar bom. Não, fica aí. Onde ele foi? Onde ele foi? Tá aqui atrás de você. Tá, achei. Bicho chato mano, não cai. Bicho chato, não cai. Já tem que tentar trazer ele pra cá, ó. Tem que tentar trazer ele pra cá, ó. Agora não pode ir atirar, senão ele cai na água. Não pode ir atirar, senão ele cai na água. É só você correr rapidão. Vai fi, ó. Eu perdi até o cedo, hein? É, tá aqui em cima da água, aqui ó. Eu vou levar isso aqui pra casa. Eu tô afastando ele pra lá, ele vai. Olha o seu size. Está online. É safado. Você tem ele como amigo? Você tem ele como amigo? Você tem ele como amigo? É, eu tinha bloqueado... Ele tinha bloqueado eu, aí depois achei que desbloqueou, só pra nós saber. É, eu não, meu. Ele me bloqueou. Eu peço que ele é caminho do perfil do Marcos. É, eu peço que ele é amigo do perfil do Marcos. Vai comer ou não? Meu perfil não. Meu amigo Rosé Ferreira, não Rosé. Eu pego o raio. Pego o raio. Eita, Hancock. Quantas flechas vai nesse viado aqui? Você tá dando flechada de coisa mesmo? Não é a flecha comum não, né? Não, eu não tinha. Eu não tinha, eu tô... Mas você me deu. Só se você me deu errado. Não, vai na corte. O Diego tá dormindo? Não, eu vou dormir. Ah, tá. É o Diego lá no fundão lá. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ele chegar aí é mordido na série. Ah, cair Hancock. Ah, cair Hancock. Ah, cair Hancock. É, tô escutando, eu tô vendo aí. Vou levar o Kessler lá. Olá. Muito obrigado aí pela presença. Tamo junto. É nóis. Vamos lá. E agora? Entra de novo. O grifo deve estar... Deve estar voando perto do seu. Tchau. Tchau. Tchau.